Olha só, uma gestante morreu e um homem ficou ferido após o caminhão carregado com cerveja tombar na BR-251 em Francisco Sá, no norte de Minas. O acidente foi na madrugada de domingo, gente. As informações é com ele, nosso repórter Carlos Alberto Júnior. Balança, baby boy! A mulher grávida tinha 39 anos e foi encontrada caída em meio à carga de cerveja que ficou espalhada pela rodovia. O nome da vítima não foi divulgado e também não há informações sobre quantos meses de gestação ela estava. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Esse acidente trágico aconteceu na BR-251, na Serra de Francisco Sá. O local é conhecido pela grande quantidade de acidentes que acontecem por lá. Segundo os bombeiros, ainda não se sabe o que levou o caminhão carregado com cerveja a tombar. A polícia civil esteve no local e fez os trabalhos de perícia. As causas do acidente serão investigadas. O motorista de 31 anos ficou preso às ferragens. Ele estava consciente e precisou ser retirado pelos militares. Após o socorro, o homem ficou sob os cuidados do SAMU e foi levado para um hospital. Por causa do derramamento do óleo do caminhão, os bombeiros precisaram espalhar serragem pelo local. A rodovia chegou a ser interditada nos dois sentidos por cerca de cinco horas. E o tráfego foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal. Oi gente, é realmente triste entender as causas desse acidente. Até porque o rapaz ficou preso às ferragens. Tem que ser socorrido aí. Aí o corpo da mulher foi encontrado, a gestante foi encontrada ali. Em meio ali a carga de cerveja espalhada ali. Uma tristeza. Duas vidas que se foram, né gente? A gente vai sim acompanhar esse caso para entender, né? Até porque se viu aí cinco horas mais ou menos a via interditada. Porque teve derramamento de óleo e como já é de prática um procedimento para evitar novos acidentes. A Polícia Rodoviária acaba jogando serragem para evitar que outros acidentes aconteçam. Agora, muito triste, né? É entender se teve alguma falha na manutenção do veículo, algum desgaste. Mas enfim, é acompanhar as investigações para entender as causas desse acidente que vitimaram em duas vidas a gestante. Não sabemos também informar qual o tempo de gestação. Mas qualquer informação e atualização sobre esse acidente triste, onde essa gestante perdeu a vida com o seu bebezinho, a gente traz para você aqui no Balanço, tá? Força para a família aí, porque não é fácil não, viu gente? Duplamente, não é fácil, viu?